A Caxaca Amiga Ela dá coragem, ela dá vantagem, dá inspiração E não admite falta de apetite numa refeição A moça solteira, que pou brincadeira, toma o seu pipão Se gosta da cana, debaixo da cama tem um garrafão Dizem que eu sou uva, dizem que eu sou chuva, vou ser bebedor A vida nada vale, a boiminha sabe, o quanto exprime a dor Quando é meia noite, pela fechadura de um botequim Eu controlo as tripas, namorando as pipas, que gostam de mim Quando estou bebendo, sonho de pensando, minha doce amada De saudade eu morro, venha o meu socorro, é mais uma lavada Quando é meia noite, pela fechadura de um botequim Eu controlo as tripas, namorando as pipas, que gostam de mim Quando estou bebendo, sonho de pensando, minha doce amada De saudade eu morro, venha o meu socorro, é mais uma lavada De saudade eu morro, venha o meu socorro, é mais uma lavada De saudade eu morro, vem ao meu socorro